Surpresa! Não, a festa é ao lado. Ok. Eu sou uma pessoa fracassada e o mundo não precisa de mais gente assim. Às vezes eu penso que eu poderia simplesmente sumir, desaparecer. É o que eu mais quero. Por isso, eu resolvi me matar. E aí Se inscreva no canal. E como você tá se sentindo? Eu tô me sentindo bem. Resolvi aproveitar os bons momentos. Organa! 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 Organa!